Quadros da cultura pop com ótima qualidade e acabamento é na Arte Supreme Store, link na descrição. Fala meus oraltos do Universo, tudo bem com vocês? O meu nome é Jonathan Calazans e nós estamos no Pseu do Universo e hoje eu estou aqui para poder zerar um jogo bem antigo, que eu gosto pra caramba, se chama Aero Fighter 2 eu jogava esse jogo no arcade, era bem pequeno, um jogo muito difícil de navinha né cara eu não sei como é que se fala pra gente, o tipo de gênero que é esse game aqui mas ele também é conhecido como Sonic Wings cara, Aero Fighter mais Sonic Wings e é um jogão cara, tinha ele ali também para Super Nintendo, depois acho que ele também foi lançado para Playstation 1 não sei se foi para Sega Saturno também, eu não lembro, mas esse aqui é o de Fliperama pelo que eu sei ele só tem só em Fliperama e ele é muito maneiro cara, eu gosto dele pra caramba e hoje a gente vai seguindo ele aqui até zerar, é um clássico do arcade e só vem comigo beleza? Então só não esquece galera por favor, se você está chegando agora, se você também é novo não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like de deixar também um comentário aí mano, se você gostou aí da gameplay, se você gostou do vídeo se você quer um outro game aqui que eu traga também, que eu vou estar muito feliz de fazer isso, beleza? eu estou botando até aqui os continues e também não esquece de compartilhar aí, beleza? então vamos aqui para a nossa jogatina de Aero Fighter 2 ah lá, aqui a gente pode ver né, tem vários personagens, tem até um golfinho aqui, um bebê só que eu vou jogar com o meu preferido que é um ninja, tá galera? é o que eu mais curto, é ele então, vamos lá começar que o bagulho vai ser doido vamos lá né bora primeira fase é rumo a Tóquio, que a gente vai ter que jogar aqui é uma fase bem legal de introdução, é fácil tá, comparável, mas já tinha gente que já morria aqui tá o jogo é bem simples galera, você pode né pra frente, pros lados, você pode atirar também tem a bomba, né, o especial que dá muito dano, mas você tem um uso limitado delas e nós temos ali duas vidas né cara será que eu zero só com um crédito? tenho certeza que não esse jogo é difícil pra cacete tá bom, pegar a ponta aqui, ó, maneiras torres ali do Shogunato quase que eu morri, aí conforme a gente pega o upgrade, ó, agora tá saindo mais shuriken aqui e se eu pegar mais esse aqui, é muito dano que eu vou causar e muita shuriken que eu lanço também só que esse tiro aqui só dura um tempo, tá olha lá, Super Kioto, tô em Kioto na verdade, né Bum, vambora esse aqui é o primeiro chefão, ele também aparece na versão de Super Nintendo, tá galera é maneiro, né, ele parece uma... uma tartaruga, né, sei lá é, Shiro, e é meio difícil aqui, tá vendo? nice, passamos aí do primeiro chefão, tranquilo você vai deixar o like? yes, sir é, mano, vamo lá, hein segunda fase, galera, essa aqui, pelo que eu lembro, é a Amazônia, cara tamo aqui no Brasil, velho aí tem que botar o que? Mato, né, Brasil é só mato, né porque essa é a visão dos caras, ainda mais naquela época ó, os tanquezinhos, ó, destrói geral ah, eu gosto muito dessa musiquinha eu vou estar também trazendo outros games, galera também posso trazer até outros de navinha, se vocês curtirem essa gameplay aqui mas eu pretendo também trazer ahn... ai meu Deus, tem um Mickey trazer o Mickey porra, Mickey foi ahn... pretendo trazer também o game do Mickey o Castle of Illusion vou trazer também o jogo do Cebolinha que ele pediu que é o joguinho da Mônica lá, loucão e tem uma parte de coisa aí, cara tem até um do Yu-Gi-Oh! também que eu vou trazer aí pra vocês que é o Capsule Monster Coliseu, cara acho que pouca gente conhece e seria legal a gente jogar aqui, tá ligado? ahn... eu vou fazer em vídeos espaçados e espero que vocês curtam, tá ligado? acho que vai ser legal só não esquece, tá, galera, compartilha... oh, meu Deus, eu tive de usar a bomba, tá vendo? não esquece não, tá, galera, de compartilhar com o máximo de gente aí pra poder conhecer o canal e dar força pro beat deixa eu destruir logo esse aqui, ó esse ladinho aqui, ó porra, tá foda mano, é muito tiro, olha lá oh, mano, o bagulho é muito insano vai morre vai ser isso aí me amarrava agora acho que é a fase de bônus, cara maneiro também pra cacete, ó é só isso, gente só pegar ponto opa, opa ah, bem não deu mas tá bom, acho que consegui pegar tudo só sobrou um, cara yes, sir vamos lá agora é Itália eu acho que é Itália Itália... não, França La Fran... La Fran... La Fran... La Françae La Françae Le Contrato La Françae ó cara, esse aqui, esse jogo é muito bom, velho eu vou trazer também um Sonic Windows, tá? tá, galera? de Super Nintendo também uá porra porra, eu quero pegar mas, ah, se eu pegar o Upgrade, o que acontece? espiroquinha muito louco desculpa, gente, pela palavrão opa! aaa porra aí, vai tomar um cozido desculpa caraca, velho não acredito, mano eu perdi bomba, velho até já tinha ganho vida dei mole, gente dei mole tira! difícil! meu Deus! quase que eu tomei toma, neném toma ah, helicóptero Philox que que eu... helicóptero Philox? que porra é essa? caraca, tá, 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 tenso tá tenso, tem que ter muito reflexo uau uau, man uau foi foi nice, beleza, 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 beleza pegou agora o chefão aqui é foda, velho uau ai, nem precisava, tá vendo? eu tava num lugar certo só que eu fiquei nervoso e a bomba, ela meio que me deixa um pouco imortal, tá ligado? então, me salva vai vai se inscrever no pseudo E aí, sir Isso aí, vambora É engraçado que eu fico olhando pro lado Como se eu estivesse fazendo live Já é tanto do costume Eu fico olhando É, Chiquetion Eu tô pensando também em trazer Pokémon Stadium Mas hoje eu tô pensando em fazer em live Seria legal Se vocês quiserem também aí Não esquece de deixar no comentário Estamos em Nova York, né? Aqui é Nova York, eu acho Caralho Porra, não dá, velho Caralho, muito tiro, mano Eu perdi a bomba, tá vendo? Ah, isso aqui é a fase do parque do Diversão Morre É maneiro aqui também, ó Que legal Aqui dá pra destruir Nice Eu quero pegar a bomba Mas aí Olha a merda Olha Oh, fuck, man Chefão, chefão Pronto Uou Caralho, vocês viram, velho Na hora Atirem Atirem Atirem, homens Uou Homem Toma, meninos Nice Foda, tá suando, mano Caralho Foda O cara só fala Yes, sir Não fala nada O cara sempre personalidade Vambora Mas é a nave que eu mais gosto Opa Matei Oh, meu Deus Tá foda, hein Maneira fase, ó A caravela Uh Ai, meu Deus Não tinha como ele escapar, cara O pior é que muita coisa Você O pior é que Gómeta Slug Você tem que gravar o caminho Tá vendo? Você tem que gravar Onde é que é mesmo tiro Senão você toma Então eu vou gastar Meu primeiro Continue, cara Até botei mais um aqui Pia, sei que vou gastar Uou 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 Ah Caralho Mano, o que que eu fiz ali? Foda Acho que bem bonito Olha isso, cara Fudeu Fodeu Fodeu Mano Fodeu Fodeu Foi Fodeu 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 Caralho, foi De novo Acho que eu vou ficar falando isso direto Opa Ah, essa porrinha aqui Não acontece nada É só ficar Uh, tô até suando, velho Meu Deus do céu Ó lá Guá Morreu Bom Toma já, ó Aqui é foda Gente, essa parte aqui é foda É muito bicho, ó Ó, para marinhos Caraca Uou Oh, meu Deus Isso Fodeu Agora Agora Acho que vai vir um canhão supremo Que isso, velho Absurdo Nossa, tá dando até queda de FPS O bom que me ajuda Acho que vai É muita coisa na terra É muito alimento O computador não tá aguentando Uou Filha da mãe Ai, velho Eu falei pra vocês, tá vendo Primeiro continue já Difícil Ah, que ridículo, Jonathan Que ridículo Caralho De forma ridícula Ah Burro Agora o quê? É bônus, bônus Caralho Gua, 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 gua Cá, missãozinho Mas cuidado, rapaz Porque Até a hora faz o bônus Você morre Caralho Oh, esse Fzão aqui Grandão Ele Enche toda a sua barra Tipo, de tiro ao máximo Não precisa nem fazer no upgrade Agora esse lugar aí América Central, né A música é maneira Opa Caralho Que isso Absurdo Porra Absurdo Helicópterozinho demônio Pega o tiro Ih, meu Deus Helicóptero de satanás Caralho Uou Mano Que esquiva foi essa Toma, 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 toma Morreu Que esquiva Ai Pô, se eu morrer Ai Se eu esquivasse daquilo tudo Pra morrer pra porra do tanquinho de cocô Eu ia ficar muito puto Morre Isso Morreu Ah Destrói Ah Isso Fuck Littles Fuck Man Opa Opa, dinheiro Dá dinheiro pra nada Dá dinheiro pra nada Beleza Caralho, meu Deus Tá até doendo, velho Porra Joguinho do Tinhoso Opa Aqui é foda, gente Aqui é foda Esse chefão é muito bizarro Fodeu Olha isso Uh Opa, eu tava Eu tinha esquivado certo Aí, fodeu Meu Deus Caralho Ai Ai Ah Mano, não dá 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 Meu Deus O olho de Sauron Poder Poder Nossa Gente Absurdo de difícil Cara, tô suando, velho Que jogo foda Yes, sir Eita Ferrou Ah, meu tiro Meu tiro cocôzão Agora Ai Atira, atira Morre Vou conseguir matar, hein Passei na raça Pega logo isso Ai O tiro Ter ligado Ter ligado Preciso tiro Então Ah, velho Aí não dá, mano Ai, velho Ai Não dá, mano Segundo continue Uh Ai Não dá, velho Sem um treinamento premeditado Não dá, velho Ai, fodeu, mano Olha o tiro Da desgraça Toma Ah, velho Não dá, velho Que котором Não dá Não dá Vai Não dá Ai, velho Pega a bomba! Aqui tem que sair usando, gente. Porque não tem ruim! Meu Deus! Vem um tirinho podre do outro lado do mundo! Pelo menos eu tenho que usar minhas bombas, velho! Antes de morrer, velho! Olha que ridículo! Meu Deus, é ruim! Não! Ai! Morre! Caralho, não dá. Outro continue. Puta que pariu! Fá clear! Dá pra entender porque esse jogo é um comedor de ficha, né, cara? Imagina você ali. Última fase, galera. Deu pra entender porque esse jogo é um jogo de arcade, né? É pra comer ficha mesmo, brother. Mas eu gosto muito desse jogo. Cara! Que porra! Toma, shuriken, filho da punta! Sai, filho da punta! Sai, filho da punta! Sai, filho da punta! Meu pai! Bolinha! Um! Porra, velho! Tomate no cozito! Oh! Vai! Todo mundo bala! Meu Deus, macacateão! Dando ajuda muito esperto! Ah! Oh! O que é que é que vai? Que é que vai? Puta que pariu! Caralho, que macaco filho da punta! Difícil pra caralho! Nossa, musiquinha, mano Que isso? Mano, ridículo Caralho, matei Peguei Nossa, o chefão É agora Último chefão Caralho, foda Vamos lá, gente Até o coração, batimento cardíaco Ali Eita, porra É agora Olho de Sauron Eita, porra O pior Eu não sei se esse aqui é o final falso Porque ele tem dois chefões, últimos chefões Tem dois últimos chefões diferentes, tá? Caralho E o barulho do tiro Parou Bugou o jogo What a fuck Voltei Gente, olha o som da música Bugou, velho Bagulho satânico Voltei tudo Jornalco Quem puder evitar essa aqui, cara, é melhor ainda É aqui que é foda Isso Morre Morre tudo Beleza, galera, eu consegui chegar aqui, cara, com o macaco Tipo, eu já perdi bastante continues É bem difícil aqui, tá, cara? Já vou logo gastar a bomba Porque, olha lá, eu posso morrer pra porra desse macaco aqui maligno E não conseguir passar pra... Mas fodeu, eu não vou conseguir passar pra próxima etapa Então eu tenho que aproveitar o máximo, cara, tentar matar esse puta aqui Consegui, cara, consegui, tô com duas vidas Mas tem que continuar aproveitando aqui, porque vai ser foda Vai chegar agora aqui mais duas bagulhas lá Foda Consegui passar Nice Agora vai vir aqui mais uma esfera Tem que largar o tiro aço, cara Pra destruir ela o mais rápido possível Porque ela lança essas... Consegui Gente, cheguei no último chefão Com bomba Com tudo Aí já tá o som satânico aqui Mas vamos lá que a gente vai conseguir Cara, perdi vários continues Vocês não fazem ideia Porque essa fase é bem difícil mesmo Então vamos lá Tá até o som aqui bugado, velho A coisa mais bizarra é você chegar no final com o som assim Ah, mas... Tá vendo? Eu vi o Digimon, velho É o que eu falei pra vocês, tá vendo? Esse mestre tem duas versões, mano Eu tenho que aproveitar o máximo Isso, tenho que aproveitar o máximo Agora eu vou usar a bomba mesmo Porque olha que porra de cara é essa Vou usar o máximo aqui Que eu tô... Tô com o meu tiro no máximo Tentar esquivar o máximo Olha só, ele mandou tiro lento, cara Tomei, tomei já Vou pegar aqui o upgrade Já largar uma bomba na cara dele Eu não posso perder agora Ó, quase Tá bom Caralho, a cara dele, mano Cara doentia Coisa de japonês, mano Japonês adora fazer essas porra Ó Não morreu Morreu Caraca Acho que eu zerei Zerei, galera Acabou o game Esse é o final do game Esse é o som mais escroto do mundo Olha lá Ele é um ninja, né, cara? Então ele fica ali A pior parte é essa, né? Porque eles são bizarro Eu finalmente poderia descansar Acho que ele tem mais uma demanda Ele não para de descansar, né? E aí ele vai, né, cara? Vai continuar o caminho dele Galera, depois disso O que que acontece é que o jogo Ele continua Só que ele vai continuar no modo hard Só que eu não vou fazer no modo hard, né? Porque eu não jogo pra caramba Mas só pra mostrar pra vocês aqui Aero Fighter 2 Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês não estejam tão incomodados Com esse som aqui do demônio Mas tudo bem, galera Isso acontece, tá? Muito obrigado aí por acompanhar Não se esquece, por favor, de deixar o like De se inscrever De compartilhar esse vídeo com seus amigos Também de deixar aí um comentário, mano Qual o jogo que você quer ver E me fala aí, mano Qual é a sua opinião Se você gostou desse game ou não, beleza? Então, mais uma vez Muito obrigado pela sua audiência Um forte abraço Parou agora Satanicamente E valeu! Valeu, galera Muito obrigado aí pelo vídeo E tamo junto sempre É nóis! É nóis! Galdo